Ela não baforava, baforou, ela não toma bala, já tomou I, 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 e ela soltou Senta, 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 senta Ela aprende tudo, ela kica com tudo, ela senta, senta, senta Ela aprende tudo, ela kica, o kica, o kica, o kica, kica Deixa baixo Deixa baixo Deixa baixo Ela não baforava, baforou Ela não toma bala, já tomou E ela soltou E ela soltou E ela soltou Senta, 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 senta com o bobo, por favor, senta com o bobo, por favor, senta com o bobo GUTTUDU Ela prende tudo, ela trova tudo Ela senta, GUTTEDA GUTTUDU Ela quica, GUTTUDU GUTTUDU Deixa a paz Deixa a paz